Um dia chegou um moleque aqui pra fazer aula com a camisa do Che Guevara Falei, aqui não, dê minha volta e vai embora Ninguém aqui faz aula com camisa de assassino Psicopata, assassino Que foi quase responsável pela terceira guerra nuclear mundial A guerra aqui ia destruir tudo, todo mundo Che Guevara foi um dos psicopatas mais terríveis do século Agora, esses idiotas roqueiros, esses maconheiros, esses pacifistas de merda Acreditam que Che Guevara na realidade era um arauto da paz Viram lá a porra de filme diário de motocicleta Onde retratam Che Guevara ali como um cara quase tão camarada como Jesus Cristo E acham que Che Guevara era um arauto da paz Che Guevara, amigo, era um dos psicopatas mais perversos que você pode imaginar Em uma determinada situação, no fim de 1959 Um garoto de 12 ou 14 anos chegou ao presídio de La Cabanha Sob a acusação de ter tentado defender o pai e a mãe Antes que os revolucionários os matassem Ou seja, os caras entraram na casa do garoto Iam matar o pai e a mãe O garoto tentou defender o pai e a mãe Mataram o pai e a mãe E o garoto foi levado para o presídio Dias depois, o garoto foi levado ao paredão Com outros 10 prisioneiros Perto do paredão onde se fuzilava Com as mãos na cintura Caminha Che Guevara de um lado para o outro Che Guevara ficava lá observando Escreveu Pierre Saint-Martin Um dos prisioneiros de La Cabanha E deu a ordem para trazer antes o garoto E o mandou ajoelhar diante do paredão Mandou o garoto ajoelhar na frente do paredão O garoto desobedeceu Diz que não ia se ajoelhar Desobedeceu a ordem com valentia Com coragem Olha a coragem Que estava no coração desse garoto O Che olhou para o garoto Caminhou por trás e falou Nossa, esse garoto é valente Sabe o que ele fez? Deu um tiro de pistola depois Estourando a cabeça do garoto Para os miolos voarem para todos os lados E você acha que ele se importava com isso? Não Che Guevara era um psicopata Então em um dos episódios Ele escreve lá no diário dele Que é o próprio diário de Che Guevara Quem está falando isso, amigo? É o próprio Che Guevara Aqui onde ele ia assassinar o cara Ninguém estava com coragem de assassinar o cara Entendeu? Era uma situação incômoda Para as pessoas e para o time De modo que acabei com o problema Dando-lhe um tiro De pistola calibre 32 No lado direito do crânio Com o orifício de saída Na temporal direito Ele arquejou um pouco E estava morto Ou pelo menos ele achava que estava morto Ao tratar de retirar seus pertences Não consegui soltar o relógio Que estava preso ao cinto por uma corrente E então ele, ainda vivo O cara que recebeu o tiro na cabeça Ainda consegue falar Me disse, numa voz firme Destituída de medo Arranque-a fora, garoto Que diferença faz? E depois morreu E assim, seus bens agora me pertenciam No dia seguinte Só para que você tenha uma ideia Da psicopatia desse vagabundo Ele escreve na página seguinte do diário Chega numa fazenda Aparece uma ativista bonita Em 26 de julho E ele fala assim Ela é uma grande admiradora Do movimento Movimento comunista Movimento vagabundo De comunistas, socialistas Vagabundos Vagabundos Diz Ela é uma grande admiradora Do movimento E a mim Parece que quer foder Mais do que qualquer outra coisa Olha a cabeça do cidadão Acabou de dar o tiro Na cabeça de uma pessoa E está falando Que a mulher Parecia querer foder Olha como o cara é psicopata Você assistiu o diário de motocicleta Acha que o que? Che Guevara é que nem Jesus Cristo? Você é um idiota Você é um idiota Em Cuba Che Guevara apontou Para Cuba Uma porrada de mísseis Entendeu? Nucleares A Rússia A Rússia chegou ao meio tempo E falou Vamos tirar esses mísseis daqui Que vai dar a terceira guerra mundial E vai ser um holocausto nuclear Os Estados Unidos Falou É Tira os mísseis aí Que não quer Che Guevara ficou puto Ele queria o holocausto nuclear Ele queria que todo mundo Morresse de bomba atômica Só para que você tenha ideia De como este cara é perverso E de como entraram dentro da sua cabeça Para fazer com que um vagabundo perverso Como Che Guevara Se transformasse em um herói Eu recomendo que você leia o livro O verdadeiro Che Guevara E que você pare de usar a camisa De um assassino de crianças De um canalha De um cara que quase pôs no mundo A terceira guerra mundial nuclear E um cara que quase pôs no mundo